Glória, 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 glória De antes o sumir crescendo, meu Shieldi, me traído vitória Glória, 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 glória De antes o sumir crescendo, meuhopo Everything ta ACE5 Glória, glória, glória Tem um momento em que o meu pai te vejo lá Como recebida vai abençoar Eu peço em que o meu filho de hoje E o seu olho só como o doce do ovo E o seu pai ser velhão, só o meu filho E o meu filho de Deus que já fez em mim Como é pois todo este lugar O lugar está cheio de glória Tem um momento em que o meu filho de hoje Tem um momento em que o meu filho de hoje Tem um momento em que o meu filho de hoje É o que parece que virou o menino Tem canto e dançando o popó Criança, o ego e o levador É o mundo, a liberação No parágrafo, não há nada e cria de quem Saiu do Egito Glória, glória Glória, glória Tem anjos subindo Descendo, levando o Egito Que acendo, glória Glória, glória Glória, glória Tem anjos subindo Descendo, levando o Egito E trazendo vitória Glória, glória Glória, glória Tem anjos subindo Descendo, levando o Egito E trazendo vitória Glória, glória Glória, glória Tem anjos subindo Descendo, levando o Egito E trazendo vitória Glória, glória Glória, glória Tem anjos subindo Descendo, levando o Egito e nunca cheio de glória